Fique a pequena animar Ximari. Fique a pequena animar Quase que não consigo Bora bixiga E aí galera, beleza? Pois é, hoje nós estamos aí jogando um simulador de Android E como vocês estão vendo aí, simulador de avião galera Beleza, vamos mostrar aqui um pouco sobre o jogo né Bom, eu gostei muito desse simulador cara Porque esse simulador, ele tem vários tipos de aviões Vários tipos de aviões, certo? Aviões que você pode ganhar com a moeda do jogo, claro Juntando aí, fazendo as viagens Mas também você pode ter alguns aviões que você pode adquirir Compartilhando no Facebook Aqui como esse avião aqui E tem o primeiro avião que você vem com ele né E você também pode comprar todos os planes Aqui em Boyle Planes Só que aí vai gastar dinheiro né Bom, esse é o Flight Sim Ele é... Ele tem um mapa mundial Certo? Como vocês estão vendo aqui, eu estou em Buenos Aires Mas tem vários e vários aeroportos aí Que você pode fazer várias viagens Até pra Tóquio tem ali ó Sydney Bangkok Mumbai Cape Town Pretoria Até Rio de Janeiro tem galera Acho que eu vou ter que fazer um viés pro Rio de Janeiro agora com vocês Pra mostrar Esse jogo é sensacional mano Tá muito massa velho Eu tô com esse avião aqui Esse avião a jato Acho que é a jato que chama, não sei Mas ó Tem avião até de guerra aqui Tem caça também galera Eu tô doido pra poder chegar Pegar um caça Eu vou Passar aqui pra mostrar aqui a vocês Os aviões de segunda guerra mundial Tem uns Boeing aqui Tem um avião aqui Que parece um elefante cara Cara Uns Air Boys aqui também massa Olha os caça Cara que massa mano Olha o praia doido Você pode também personalizar Não tem esses nomes aqui galera Você pode colocar o nome que você quer Aqui na asa Aqui no No rabo do Eu esqueci o nome agora Aqui em cima também aqui ó Você pode colocar o nome que você quer Você pode também personalizar essas cores Colocar as cores que você deseja Certo São Acho que uns Trinta aviões eu acho Olha esse caça Caramba isso deve voar pra caramba Tá doido Olha 2.400 km por hora Outro caça Isso eu acho que é aqueles aviões Que se usam nas guerras Pra transportar exército Olha esse cara Olha esse cara 13 milhões E tem a moeda que você compra com dinheiro normal né 15 milhões Esse aqui é o mais engraçado Acho que vou fazer um vídeo Com voando nesse negócio aqui Porque esse negócio deve ser muito pesado mano Esse negócio aqui deve ser Caramba Olha tem 500 acentos A única coisa que eu achei bem estranho aqui nesse jogo foi isso Ter acentos Assim se a gente pegar aviões De transporte E não ter a parte de você Pegar os passageiros Nem ter autonomia de combustível né Você não coloca combustível aqui Vai direto e pronto Bom Tem um transportador de aviões também Eu achei muito interessante Esse outro aqui E tem esse avião estilo Haya aqui Cara Que eu achei caramba Que avião louco do caramba Esse avião mano Bem Tem esses dois aviões aqui Que é invocar Tem esse último caça Aqui E chega O primeiro avião Bom Vamos fazer aqui alguma viagem Vocês vão ver que O mapa tá bem legal O mais difícil desse jogo É aterrissagem Nossa velho É muito difícil Por ser os controles Só na tela né Muito difícil de alinhar Né Mas você pode escolher Se você quer deixar no piloto automático Ou se você quer Ser hardcore como eu E Pousar Então vamos lá Vamos Sim as personalizações Você pode escolher o texto Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Como eu coloquei aqui Tree Gamer Você pode escolher Deixa eu mostrar aqui Asa direita Asa esquerda E na cauda Certo E na fuselagem aqui Escolher também A cor do texto E personalizar a pintura também Você pode colocar no espaço 1 Espaço 2 Espaço 3 Espaço 4 Dependendo do avião né Bom Vamos lá Vamos para o A jogatina Vamos lá Vamos pousar no Rio Rio de Janeiro Não é muito longe daqui Falta uma viagem que eu fiz Só para o Rio Vamos lá Aumentar aqui A pouca velocidade E vamos lá Espero que agora grave bem direitinho aí Para vocês galera Porque no último vídeo que eu gravei Eu fiz o intento de gravar com o microfone do Do celular cara E sobrepôs aí o O áudio do Do celular Com a da minha voz Não deu para se voltar nada Eu estou tentando gravar de novo Eu fiz a viagem do Rio para cá E como eu vi que o vídeo não deu certo Aí agora eu estou fazendo O bate e volta né Vocês vão ver aí Eu vou mostrar para vocês no voo Que há vários tipos de câmeras Certo Aqui ó Tem a câmera dentro Se você preferir Uma experiência mais real né Que eu não curto muito não Que não é muito Minha praia não Prefiro ver O avião todo Fica mais fácil manobrar Acho que essa pistazinha aqui Não vai dar para mim Vai não que dá Encelera todo Puxa um mancho Eu acho que chama É mancho Não sei Já dá 200 300 Dá 300 Ele sobe Tira o treino de pouso Para não pesar E vamos embora Tem que fazer uma curva aqui Triste Deixa eu olhar aqui no mapa É Ter que dar um girão aqui Pior nesses aviões grandes Nos pequenos não muito Mas nesses aviões grandes Meu irmão É difícil demais Do cara Fazer a curva Ele faz uma curva Não faz aquelas curvas acentuadas Que você quer Entendeu Só faz curva Eu vou parar no Peru Desse jeito É Vou fazer uma curva Uma mola Vamos ver Vamos ver se eu vou conseguir Fazer aterrissagem Do jeito que eu estou querendo fazer Porque Estou quase chegando no Peru Já estou vendo os montes Do Chile Do Chile É mola para fazer curva Com esse avião Olha Massa são os climas Ele está bem realista Outra coisa que eu achei muito massa Nesse Nesse simulador Foi o seguinte Teve uma vez que eu estava viajando Com esse mesmo avião Meu irmão A turbina Queimou Eu fiquei só com uma turbina Outra turbina Pegando fogo Viagem do caramba Pensa Sem velocidade De stall Como assim Sem velocidade de stall Tá querendo que eu bata nos montes Se eu for abaixo aqui Eu vou bater nos montes Esse jogo está ficando doido Agora eu vou pousar no Rio É É Peso Aqui eu acabo quase não vi A cidade Que é no meio dos montes Dos morros Lá Das fábricas Olha lá Do igreja do caramba Os que eu fizeram É a lixa Até um pouco É difícil demais de ver Onde é que está a cidade Para poder aterrissar Por causa dos morros Tirar o cinto Para vocês verem galera Caramba Faz uma meia hora Que eu estou fazendo Essa curva Bicho Para alinhar Aqui é pau Tá doido Eu acho que sim O mapa está errado Tá Ó Que mapa mais fuleira Tá vendo aí Ele tem esse eu Também que está dando Esse bug Desse Desse jogo Que eu estou achando Muito ruim É isso Olha a doidira Que ele está fazendo Ao invés de ele mandar Eu ir direto Aqui Ele me faz Dar uma curva Aqui E fazer uma curva Aqui mano Isso não tem Lógico Não tem como fazer Essa curva Vocês viram Que eu saí daqui Eu tive que fazer Esse balão Aqui Todinho Passei Para o Santiago No chip Para poder fazer Essa curva De onde que eu vou Fazer essa curva Aqui mano Nunca não Por isso que eu vou Eu vi o mar aqui Me liguei logo Deixa eu abaixar Aqui um pouco A manhã é essa Abaixa a velocidade Ele vai diminuindo Um pouco Aí ele vai fazendo Um pouco Mais acentuado Não é tão acentuado Como a gente Pensa não Porque já está Quase no mar Já E o rio Está quase chegando Já Eu acho Que eu Acabei perdendo Já Caralho Do dado de olho Do mapa Olha Está vendo Mas dá para não fazer Essa curva não Me lasquei Me lasquei Geral Mas estou quase No mil Já O ruim Desse 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 radar Aqui O cara se fer Se o cara for por esse radar Aqui Aqui Você pode escolher Pousa automático Gastando a moeda De dinheiro Pousa automática Se você visualizar Um vídeo Propaganda Você pode pousar Você mesmo Vendo só Com um caminho Lá Ajudando Você tem que passar Por uma argola No meio Dos ar Uma argola Lá E É bom Que ajuda E o piloto Pau Hardcore Que é eu Essa belinha Gosto De Beleguede Não É isso Pior Que Desse jeito Que está Aqui Eu não vou Conseguir Não Minha mãe Está Alto Para Caralho A gente Essa visão É mais ou menos Ali 600 Caindo Por hora Vamos ver Como é Conhecer Esse negócio Tem que Baixar Muito Altitude Tá Doido Está 7 mil Métros De altura Tá Doido Tem que Dobrar Muito Ainda Mano Agora vai Consegui alinhar Porque Eu fiz Aquela manha Lá Porque Também Já estou Já tenho Várias horas Aqui Já estou ligado Na manhã Também De um avião Tem que conhecer O avião Que os aviões Maiores Não dá Para esse Não Não dá Mesmo O negócio É ver a cidade Que eu estou Alto Para caramba Aqui Mais baixo 3 mil Caramba Deixa eu ir Para o amarelo Aqui Senão Ele vai Parar Aqui Olha O negócio É se eu Pegar a pista De Ao contrário Aí Se eu Pegar a pista Ao contrário Eu vou Ter que Fazer Uma curva Do caramba Pense Isso é um Azar Muito triste Mas eu Acho Que Sei Não Boi Eu estou Na altura Boa Você Vê A pista O negócio É A visuabilidade Do jogo Vê A pista Meu irmão Cadê Essa pista Acho que Eu estou Ligado Mais ou menos Como é Que é Essa pista Eu já Posei Aqui Uma vez Já Acho que Ela é Meio De lado Aqui Lá Dos prédios Deixa eu Baixar um pouco A velocidade E Intermediante É essa pista, ou to vendo errado, é não boy, é ao contrário aqui, eu acho né, é não, acho que eu to certo, essa do meio aqui, to vendo nada piscando, mas também ta delígido, rapaz, cadê essa pista, será que é essa daqui, ta bem na diagonal aqui bicho, eu acho que é essa, essa mesmo, agora ta na menina na diagonal aqui, embaçada, olha não, olha não, olha não, olha não, dá não doido, fazer a volta, tem que alinhar mais, agora que eu vi como é que é, to ligado como é que eu vou fazer, que eu tenho que alinhar com essa montanha aqui, pronto, vou dar uma pausa ai, voltar quando tiver alinhado, mostro, piloto radical é assim, tem que se garantir, estou quase, estou quase alinhando, o jeito de piloto é assim, aqui estou quase, vou ter que abaixar um pouco a altitude, abaixar um pouco a altitude, abaixar um pouco a altitude, vamos lá, vamos lá, to perdendo velocidade, to ganhando agora, vamos, 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 bora, 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 ganhando, bora é, filho alinhei com o monte, você tem que se ligar nessa, nesse jogo, tem que se ligar na geografia do lugar, você tem que, procurar um lugar de referência assim, para alinhar o teu avião, Gostei bem baixinho Assim, tá ligado? Pra me ligar mais ou menos Se eu tiver alguma coisa pra alterar, eu altero Boto ligado aqui Mais ou menos aqui já Só alinhar pouca coisa 200 metros de chão um avião desse A 200 metros de chão Agora vai O negócio é paciência, mano Esse jogo é paciência, velho E no final, quando aterrissar Nunca esqueça do trem de pulso, velho Nunca esqueça Toda vez eu esqueço de tirar o trem de pulso, velho Pra fora Vou tirar logo agora Uma pista ali Alinha essa cama Essa cama não tá ficando alinhada, não Eu tô ficando cabulado com isso Ainda não tô totalmente alinhada, tá vendo? Eu tenho que agir isso quando chegar perto Esses mínimos detalhes de alinhamento Que... Que pega o cara na hora Quando pensa que não, o cara tá passando Na cidade Não dá pra alinhar mais Agora eu tô mais ou menos alinhado já Mais ou menos Não é pra 100% não, que herói Não Não vou mentir O avião tá quase alinhado E quando chega lá, passa uma hora Parece que passa no... Fechando o segundo A alinha essa... Poxa, direita, meu irmão Poxa, viagem do caramba Que essa... Essa pista tá na diagonal do caramba aqui, velho Parece que o rio é pequeno desse jeito, hein? Mas, se for fazer eu rio do jeito normal Isso é um peso do caramba Sei lá Poxa, vai pro lado O jeito que tá, tá show de bola Tá abaixando um pouco, ó 100 e pouco Nunca esqueça o trem de pouso Sim, essa velocidade vertical aqui Não pode estar É... Acima de 20 Aqui tá 60 Não pode... Não pode estar Acima de 20 Nem... É... Negativo Nem... Positivo Entendeu? Tem que tá Menos de 20 Se não Da área Acho que tá aqui Tá show de bola Agora é piche pequena Piche pequena demais, hein? Ximara É piche pequena demais, mano? 10z, 10z Quase que não consigo Bora, bexiga Vamo lá Vamo lá Vamo resgatar essa bagagem Baby, boy, boy Esqueci de desacelerar o negócio Eita doideira do caramba Pense Que viagem da poxa Vamo lá Vamo lá Agora é o... Depois de ter visto Depois de ver o... A propaganda Vamo ver bem aliás E é só Controlar de boa É só Controlar de boa Atitude É... Que viagem, boy Mais de 20 minutos De gameplay, velho Caramba Baixa, vai Quase que eu não consigo Tá, doide, homem Ó, não é pra ver, não, porra Vou bater nos prédios Nas aves É bom que eles falarem O rindo desse 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 Esses 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 Objetos Não tão Fisicamente Não Unir Isso Eita A pichona Aqui Tá doido Dessa vez foi Vai, aqui é profissional O que é isso? Uh, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da minha não vai aí, velho Fui, meteu bem, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo e fui